Fala rapaziada, hoje tô com ele aqui, hein? John, prazer em ter a gente aqui no canal. Hoje vamos fazer uma entrevista da Combate Papo interessante, saber como é que saiu essa sua trajetória e tudo mais. Prazer mesmo, hein? Como é que tá essa aceitação do público aqui, eu sei, aqui em São Paulo e tal? Os eventos estão voltando um pouco, mas nós também já temos umas casas que já estão funcionando. Como é que tá a aceitação do público aqui? Graças a Deus tá acima da expectativa, né, Hermes? A gente já tem uns 15 dias de estar aqui em São Paulo. E, graças a Deus, voltando aí à normalidade, né? As casas ainda limitadas, mas tá dando pra trabalhar e tá sendo muito satisfatório, né? Graças a Deus, Hermes. Assim, a maioria das pessoas te conheceram lá, na época você estourou com a música Muriçoca, mas nós sabemos que tem uma história por trás. Como foi que tudo começou? De onde é que você é? Começou assim por volta lá de 2004, 2005, né? E, assim, eu sou de uma família que já é... já vem toda de músico, né? A galera do meu pai, principalmente da família do meu pai. E sempre sofri forte influência, né? E lá por volta de 2015, 2005, 2006, aí eu comecei a tocar em banda de pagode lá na região. E vinha tentando, né, cara? Como era difícil, né? Às vezes eu chegava a gravar dois CDs por ano, dois projetos diferentes por ano. E não dava certo, né? Mas, graças a Deus, a gente veio caminhando, veio caminhando. E nos meus 27 anos de idade, na brincadeira que a gente fez com os meninos, né? Na turma da Brigadeira, em Abaira, acabou que a brincadeira deu certo, né? E também até hoje, 7 anos de rei da Cacimbia. Mas, antes disso mesmo, como é que foi sua infância? De que cidade é que você é? Como é? Passou dificuldades? Ou foi tudo mesmo tranquilo? Fala um pouco da sua infância aí pra galera que tem curiosidade de saber. Tranquilo não foi, mas eu também não gosto de estar apelando. Nunca fui estar apelando e vendendo vitimismo, né? Graças a Deus eu tive a infância de não ter as coisas, sabe? Mas, passar fome também, graças a Deus eu nunca passei não. Mas, mas, eu sou aquele que nem eu te passei naquele release lá. É, na release que eu fiz. Que eu era o primo pobre, né? Da família rica. Mas, graças a Deus, cara, passar fome também eu nunca passei não. Mas de que cidade é que você é, João? Eu sou de Barra da Estiva, lá na Terra do Café. Terra do Café. É. Mas lá na Suí, você trabalha em que? Na cidade ou na roça? Não, eu morava na cidade. Na cidade. Só que lá em Barra da Estiva, quem é de lá sabe, lá em Barra da Estiva, é a cidade que a economia gera toda em torno do café. Então, todo mundo, de certa forma, a cidade tem também habitantes, né? Cidade pequena, todo mundo, de certa forma, tem o pé na roça, né? Aham, entendi. Mas, interessante, como foi que você começou a entrar nesse meio artístico, assim? Da onde veio essa influência, assim, pra você melhorar nesse meio? Conheci uma rapaziada em Conquista, né? Tiago Viola. Uma turma aí que é da velha guarda, Tiago Viola, Tiago Doidão. Essa galera, na verdade, me encontrou. Eles tinham as bandas deles e ensaiavam, né? E eu ficava piruando nos ensaios, pô. E aí, eu era muito enfocado com o Flavinho do Pagodache. E, na verdade, todo mundo era, né? E, de tanto escutar, eu acabei pegando, xerocando a voz daquele CD de Ubaitaba. Você não precisa entender Ubaitaba? Ubaitaba! Ubaitaba é lá a minha cidade, praticamente. Na época, eu nunca tive muita influência do Pagodão, porque lá na minha região, o começo da Bahia, a galera sempre gostava de Arrochadeira, mas sempre o Pagodão tinha uma certa influência, entendeu? É, você tá doido? Porque essa época ia antes da Arrochadeira, pô. Essa época que estourou. Que época era, mais ou menos? Oxe, isso aí é 2004, 2005, pô. 2004, 2005. A Arrochadeira não rolava ainda, não, gato. A Arrochadeira veio depois. Mas a Arrochadeira ali em 2003, pô, já tinha um... Já tinha a Arrochadeira, tinha, né? Mas não era tão forte como os produtos de Ricardo, de Ricardo Moura. Mas, em 2005, eu tava com sete anos, pô. Não tinha como... Eu vim escutar Flavinho com 2008 e diante, já. Pô, 2008, eu escutar Flavinho desde 2001, cara aí. Quando Flavinho entrou, o primeiro CD do Flavinho do Pagodache, que o CD gravado em Porto Seguro, o CD gravado em Porto Seguro, eu já curtia, já. Massa, interessante, velho. Mas aí você começou a se inspirar nos caras. Ah, é. Na verdade, eu... É porque a minha história é muito confusa, né? Eu sou um cara que eu cresci escutando Hal Seixas. Hal Seixas. Né? É, Hal Seixas, Fred Macro. Eu cresci no rock'n'roll com a galera do meu pai. E é aí que acontece. Negócio de... Já os meus primos, o pai de mãe, que era de Salvador, escutava muito pagode, pô. Desde a época da Harmonia. E pagode é contagiante, né, velho? É, realmente. Aí, nessa... Na minha adolescência, entrou a influência do pagodão, né? Também, né? Só que eu nunca tive... É... Timbo de voz pra pegada de pagode, não, pô. Eu queria ter, né? Mas de mim que não era possível. Não, é. Eu conseguia fazer um negócio mais bacana, cantando os axé. Quando o Juninho Trembala estourou mesmo. Venha, venha, rapaziada. Pula, chá do chão. É da hora aí. Aí eu consegui fazer uns produtos. Porque eu inventava os produtos, né? Eu te falei, eu gravava... Fazia dois, três projetos no ano. Às vezes sem ter dinheiro pra gravar, juntava o que não tinha pra gravar o projeto. E... E... Os projetos eram muito bem pensados, pô. Às vezes ficava três meses matutando o projeto. Você viu, mora em pirata? Eu vi. Mas assim, a... A partir de quantos anos assim mesmo que você entrou na sua primeira banda? E que banda que foi? Assim, eu comprei um cavaco. Eu trabalhei... Eu trabalhei... Dois meses em um bar. Acho que eu tinha uns 14... Três, 14 anos. Trabalhei dois meses em um bar. Só pra conseguir comprar porra de um cavaco. Ah, poxa, mano. Aí, com esse cavaco, eu fiquei alucinado. Aprendi sozinho. Com um mês, eu tava tocando o cavaco. Aí, eu aprendi a tocar a sequência de pagode, dizendo... As três notas. Nós montamos uma bandinha na escola. Isso aí, em 2004, 2003, 2004. Você lembra o nome da banda? Que foi? Bisco contra a Samba, velho. Bisco contra a Samba. Aí, a gente tocou no Halloween. Lembra que todo negócio tinha... As apresentação de Halloween. A gente tocou no Halloween. Num dia, e no final de semana... A galera, não, porra. A gente já tocou no barzinho lá em Barra da Estiva. No Barra Sende. Aí, cobrou no bilheteiro e as porra. E uma semana depois... Aí, deu certo essa parada. Lembra o valor que foi mais ou menos dessa primeira banda, assim? O primeiro cachê? Eu lembro que... Não foi cachê, não foi... Foi a portaria. Mas acho que estourou. Que deu... Na cobrada R$ 5,00 pro povo entrar. Deu R$ 300,00. Então, foi uma época, hein? Porque R$ 300,00 naquela época... Porra, aí... Ó, aí era um monte de menino. Quando nós foi fazer a segunda, as mães, tudo entrou no meio. Foi. Na primeira que nós fez... Na primeira que nós fez, só fez nós. Só de boa. Deu R$ 300,00. Aí, a segunda, as mães já virou... As mães de todo mundo. Minha, de Dizian, de Balde. Todo mundo virou empresário. Entrou no meio também. Que agora vai cuidar aqui dos negócios. Só que nisso também eu já conhecia o Thiago Viola e a rapaziada. E isso foi muito rápido, esse negócio aí. Disso aí, Viola já foi lá em Bar de Estiva, atrás de mim. E a gente já... Eu tive o privilégio de tocar na Me Conquista, né? Lá na Extinta Me Conquista. Não sei se você já ouviu falar desse evento. Era muito top, pô. Eu tive o privilégio de tocar no finalzinho ainda, mas a gente tocou. E aí a gente veio labutando, labutando, labutando. Aí depois dessa banda veio que projeto? Depois que você desce aí com os amigos lá de escola. Pô, depois eu fiz um... Com Viola eu fiz uns 50. Eu gravei. Sistema... Sistema... Sistema novo. E olha pra você ver que curiosidade, velho. Na época a gente invocada com banda e tal. De pagode. E aí tinha estourado o... O Trio da Ruana. Trio da Ruana. 2004, 2005, né? É, tinha estourado o Trio da Ruana. E nisso... Você lembra de Saliva Doce? Eu lembro, Saliva Doce. Saliva Doce também estourou, não foi? Ô, quer... Ô, queróis, arruma uma mulher pra nós, queróis. Que também entrou na onda de Arrochadeira. Que na verdade, Arrochadeira foi... D'Aventura teve a sacada genial de pegar o Arrocha Romante, que já tava em alta, e misturar com o Pagode Baiano, que também tava em alta. E aí foi do caralho, né? Pra galera que não sabe, D'Aventura pegou o Arrocha de Pablo e meteu a percussão em cima e aí... E o pau-tourou. E o pau-tourou. É. Aí, início, veio o Trio da Ruana, tinha Latitude 10 também, que era a banda... Latitude 10, que era a banda 100% romântica, mas também entrou na onda. E aí, na época... Como é que era o nome do menino lá do Saliva Doce? Esqueci. Iris. Iris. Na época, Iris, que tinha a banda de Pagode, ele tava migrando pro Arrocha. Pro Arrocha. E aí ele meteu um CD do Saliva Doce, na época, já de Arrochadeira, já. Cês se lembram? Que tinha... Ô, Queiroz. Da música, eu me lembro. E da banda também, mas... Era pegada... Ele fez pegada de Arrochadeira. Inclusive, quem mostrou a música Queiroz pra ele, fui eu. Olha. Eu mostrei a música Queiroz, que é de doidão. E nisso, a gente já tinha a banda Pagodão, que era uma banda muito boa. Já era uma banda muito boa de Pagode. É... E Iris deu conselho pra gente, velho. Iris sentou, deu o melhor conselho do mundo e ninguém escutou. Vocês podiam meter... Olha, o esquema de vocês, a rapaziada nova, jovem. Que eu... Só tinha eu de fez, porque os caras eram todos presença, pô. Galera jovem, aí, com gás. Uma turma boa de palco. E... Por que cês não faziam esquema, pô? Tipo, trida romana, só um tecladinho, caralho. Que Iris já era macaco velho, ó. E visionário, né? Ele já... Tá ligado? Aí nós, na... Cê é doido, é? Subir no palco com o negócio de um teclado, rapaz. Naquela época, 2004. Cê viu que... Hoje, todo mundo que falou... Que debochou e falou assim, rapaz. Todos, sem tirar um. Tá todo mundo. Há anos tocando com o teclado. Tinha aquele meio... Pô, teclado. Subir no palco com o teclado. Naquela época, já tinha esse receio, né? Pois, pois é. Isso aí... Depois disso aí que ele falou... Não me lembro se é 2004, 2005. 2004, 2005. Mas quantos produtos de teclado ele ganhou no Brasil? E... Interessante, né? Que na época de 2004, 2005... Foi a época também que já tava surgindo o Nelson Nascimento com a pisadinha, né? É. Então, querendo ou não... A Bahia foi o tipo que o beço ali do... Do esquemazinho de teclado, né, velho? Bahia... Pra esquema de teclado... A Bahia... Bahia é o beço, fi. Cê tem que... Pra esquema de teclado... A Bahia é o beço, fi. Tem que respeitar. Cê vê até o piseiro. Piseiro, pô... Nada mais é... Do que... A pisadinha do Nelson Nascimento. Modificado, né? A galera só botou o nome. A Bahia é o lugar que... É o estado... É o estado, pô... Que mais se cria gênero. Se cria mesmo. É. Porque tem muito lugar que só pega muito nome, né? O Batidão. O Batidão já tinha estourado aqui na Bahia, pô. Que também não é da Bahia, né? O Batidão é reggaeton. Cê lembra... Ô, mulher roleira... Depois cê pega e escuta o... Ô, mulher roleira... Era um produto aqui da Bahia, pô. Mas quantos anos tem isso? Mil anos atrás. É que os caras meio que... Chegam lá na frente... Pega algumas paradas... Já disse que é outro... Muda o nome. Pega algumas paradas não. Muda o nome, né? Mas aí voltando pra sua trajetória... E depois cê foi pra que projeto? Fou já pra... Teve outros projetos antes da turma na Brigadeira, né? Rapaz... Rapazzoada. 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 É... Porra... Rapazzoada foi banda revelação do carnaval 2008 de Brumado. Brumado tinha um carnaval do... Do caralho. E a gente foi revelação lá. A banda revelação. Depois teve... Pô, teve... Teve... Teve tanta banda, Abracadabra. Abracadabra. Você usou, né? De... Como é o nome do vocalista da... Preto, pô. Preto, preto. Estourou aquela banda. Foi dois mil e quanto, véi? Dois mil e... Pô... Não, o que eu toquei lá foi dois mil e dez, dois mil e onze, eu acho. Mas só pra recordar, antes da Bacadabra, você usou por quais bandas? Então, os caras de saia, Abracadabra, Rapazzoada, é... É... Tinha... Pô, é... É... É banda demais. Porque naquela época também, em Cidade Pequena, surgiu um monte de projetos, né? Não tem que você contabilizar, assim, com os projetos que você passou, né? Não, é difícil. E aí até veio o convite pra entrar na... Na turma da Bregadeira. Como foi que surgiu assim? Já na turma da Bregadeira, quando o Giovanni me chamou, eu já tava meio desanimado, véi. Porque eu tava fazendo vinte e sete anos, não tinha... não tinha condição... Tinha... Era um cara sem percepção... Sem... Como é que fala? Sem... Sem... Tipo, percepção de vida. Não, sem... 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 Perspectiva, né? Nenhum. O cara... Falei, velho, vou desistir. E tipo assim... Sempre tinha... As épocas eram mais bacanas e tal, que rolavam os cachês, mas tinha... Às vezes... Às vezes... É... Tinha... Tinha... Por exemplo, tinha época que a gente tava ali matando vários cachês e dava pra... Tá passando bem ali. E às vezes parava... Parava de tudo e o cara ficava sem nada, né, véi? Isso é doido. Mas então de... Tava quantos anos já quando você ficou batido por uma na Bregadeira? Vinte e sete anos. Então dos quatorze aos vinte e sete anos, já tinham treze anos já tentando na música, já nada de conseguir, né, véi? Não é brincadeira, não é fácil não, véi. Aí o que acontece? Com vinte e sete anos, aí eu tinha começado a... Tinha começado a... Voltei a estudar, né? Falei, não, vou estudar, terminar o estudo. E meu pai fala, lá, chegar nos trinta, véi, se não conseguir nada, você tá fudido. E aí com... Tinha arrumado emprego e tal. Porque eu também não trabalhava. Eu até... O pessoal até conseguia emprego pra mim, de carteira assinada e tudo. E eu não... Mas não trabalhava pra não ter que... Abandonar de vez. É, aquele compromisso. Aí arrumou emprego que o cara de boaça comigo. Eu também trabalhava com sua porra pra ele. Num gás da porra, eu trabalho na lojinha. No... De conveniência no posto. E é vinte e quatro horas. Às vezes eu saia de lá doze horas da noite. E abria... Abria sete, saia doze horas da noite. Porque quando eu viajava, ia matar os cachês. Ele... Não, pode ir de boa aí. Não vai trabalhar não. Vai lá. Às vezes até... Custiou alguns projetos meus quando eu tava trabalhando lá. Caramba. O Moreno Pirata, ele me ajudou a pagar. Pagar e tal. O CDQ. Cê sabe, né? A gravação... Pro cara que tá... Tá no perrengue. Tá ali ganhando o dinheirinho só da feira dentro de casa. Você tirar mil contos, mil quinhentos contos. Não é fácil, né? Não é fácil não, véi. Aí... Nisso... Aí eu já... Depois do Moreno Pirata... Eu... Desanimei que o Moreno Pirata deu um susto, né? Moreno Pirata era tipo um... Um axé com um chiclete com banana assim, né? Era tipo trem bala, pô. É, né? É... Fiquei com o tempo invocado pra pouco. Eu sou fã mais do trem bala. Mas naquela época cê fazia mais chão do lado de Minas? É, a gente tocava muito... Sempre tocou muito no norte de Minas, né? E... E Bahia. Fazia também... Tocava ali de Visa com Goiás, com a Posse, essa região aí. Aí eu já tinha tocado. Nunca tinha saído desses... Desses lugares. E com três meses da... Da Caciminha, ela tinha tocado em todas as capitais do Nordeste, né? É, tudo. Mas aí, como foi que... Voltando na pergunta, como foi que surgiu assim, aquele... O convite lá do... Da turma da Bregadeira? Como foi que você passou? Porque tem muita gente que... Meio que não sabe que você fazia parte da turma da Bregadeira, né? Quando estourou em 2012 ou 2013? 2013, né? A Bregadeira foi em 2013. 2013. Fala como foi essa... Essa transição até ir lá pra baixo. Aí nisso eu já tinha gravado o Moreno Pirata. Inclusive, eu arrumei um cara. Um cara se interessou lá, o Climério. O cara chegou. Chegou dentro de uma semana, ele chegou. Foi lá em casa. Viu o CD na pirataria. E nisso tava tocando na rua em Conquista. Falei, agora vai virar. Não tem pra onde ir, não. O Climério pegou, fez 8 mil CDs, 3 cartazes, entregou tudo lá em casa e com 15 dias sumiu. Falei, bicho, eu tive uns problemas aqui e eu não vou ter tempo de mexer, não. E sumiu. Aí nisso eu fiz uns 3 shows com o Moreno Pirata. Um deu 7 pagantes. 7 pagantes não, 7 pessoas com os dois pagantes. Aí nisso eu desanimei. Falei, rapaz, vou ter estudado e vou trabalhar. Vou dar uma focada porque senão eu tô lascado aí. Quando eu tava já mais de um ano trabalhando, o Giovanni me ligou. Macho, o projeto aí estourou. Bora, eu tô precisando de um cara aqui porque o menino que gravou a voz, Rick, nunca tinha feito um show, pô, cantando. Ele sempre cantou bem, mas ele nunca tinha feito um show e o Giovanni é meio perfeccionista, né, com o negócio de... O Giovanni, no caso, era o tipo o empresário da... É o DJ Boy. Ah, o DJ Boy. Aí o DJ Boy preocupado e os shows da Turma da Brigadeira já começavam um em uma praça. O primeiro show foi na praça, velho. E aí a galera tava com medo, né. E precisava de alguém pra tá ali de suporte, se desse merda, tá ligado? Eu sei como é que é. Pra ficar de suporte. Aí eu falei, rapaz, não vou nada, velho. Ou não. E era São João e todo São João ia pra Barretiva, né, pra curtir São João lá. Só que o vídeo foi insistindo, foi mostrando a agenda pra mim. Aí eu pensei, rapaz, era sem conta o cachê, só que tinha muito show, pô. No final das contas, no final do mês, vale a pena, né. E tomei que no caso ali na turma da Brigadeira, você entrou como um apoio, caso acontecesse alguma coisa e o cachê era cem reais. É. É, porque é pouco, mas se você olha na agenda que nem tava deles lá, é legal, pô. Na época ela fazia quanto? Uns 15, 20? Fazia até mais, pô. Tá estourado. Aí, acabei cedendo e fui. É, falei, rapaz, eu vou pra Barretiva e gastar dinheiro na quebradeira dessa. É melhor eu ir matar esse cachê. E ele falou, não, só faz o mês de junho, pô, até o menino pegar a firmeza aqui, né. Aí nisso a gente fez junho, julho, ex-agosto, aí setembro, quando a gente já tá enturmado lá, eu tava, tava, eu tava, a Cacimia começou e eu e o Igor, né. Tava eu e o Igor, eu e o Igor, deitado na cama lá e o Igor, e nós falando sobre, sobre o Bande dos Catiouros. Bande dos Catiouros, eu lembro, estourou, hein. Ui, Catiouros. Pois é, o repertório do Reino da Caciminha, é aquele repertório que tá estourado, mas Muriçoca, Popsen, e meu pai é foda, pô. E comida aquilo, que são as autoragens. O resto é o repertório do Bande dos Catiouros, cantado todo errado, pela voz de um velho. É isso. E aí você tava deitado lá e sujou o... Não, aí, nós falando sobre o Bande dos Catiouros, né, que, e o Bande dos Catiouros vem engolindo, pô. Então, que, aqui é pra você ver, que já era, o Bande dos Catiouros já era um repertório copiado, né, também. Que, quem estourou primeiro aquele mesmo repertório foi Bande Fica, aqui em São Paulo, pô. Aí os caras pegou lá e meteu e pôcou lá. O Bande Fica pôcou aqui, eles pegou, meteu e pôcou lá. Aí, nisso, pô, os caras... Bora, ah, aí eu peguei e fiz a voz do... Não é falando da voz de Alain. Do jeito, da voz não, do jeito que ele tava cantando no CD, né. Que ninguém sabe se ele canta daquele jeito mesmo, né. Aí eu peguei e imitei, pô, a voz do cara. Do Alain dos Catiouros. Aí os caras, puta que pariu, é, puta que pariu, é igualzinho, sei o que. Bora gravar, moço, bora gravar. Pra fazer, tipo, uma cópia, né, bora gravar. Aí eu, ah, rapaz, eu desanimado com gravar, moço. Ainda mais se for um negócio que era pra copiar, eu falei que era nada. Aí os caras ficam insistindo, insistindo, insistindo. Aí quando a gente sentou e foi fazer o CD, aí não, se for fazer, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Aí que o trem que era pra ser uma cópia, tomou outro caminho, pô. Então, no caso, a ideia logo, a primeira ideia do Rei da Cacimbinha foi, era... Fazer uma cópia do Bonho dos Cachoros. E foi uma cópia que deu certo. É, mas na verdade, acabou que não fez a cópia, né. Não fez a cópia, que foi totalmente diferente. É, porque aí, pô, e foi um negócio de duas horas, foi um negócio muito rápido. E de um clima, e tipo assim, pra fazer um disco daquele de novo, é um negócio quase impossível. Porque o clima, tudo influencia, né, velho? Exatamente. Principalmente o clima, ele foi um negócio assim, tá ligado? Porra, não sei o que, todo mundo concordando, todo mundo. Não, vamos botar isso aqui, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Vamos botar com a voz do velho. Tá ligado, velho? E acabou que... E você gravando, ainda mais você gravando um negócio engraçado. E aí, tudo que eu falava, todo mundo dá risada. E o negócio sem obrigação nenhuma, que é o principal. Que hoje você tem a obrigação, que hoje a gente tem um público, né, a gente tem que abastecer esse público. A gente tem a obrigação de tá preocupado com o que a gente tá fazendo. Ah, quando é que gravou o primeiro, não, foda-se. E aí, na época lá, a música que estourou mesmo foi o quê? Muriçoca, não foi? Soltou comendo aquilo, teve outras? Teve praticamente com o CD todo, não foi? Foi, primeiro a gente gravou dez faixas esse dia aí. Aí soltou na terça-feira. Na sexta-feira, já tava rolando no Nordeste todo, né? Três dias. Um antigo empresário da gente, Fernando Guzmão, falou que tinha trinta anos de carreira. E a vida toda dele passou envolvido, que o pai dele era seu codó, né? Que trabalha com dominguinhos, a galera. Eu lembro ele falando que trinta anos de carreira, nunca vi um produto acontecer igual a Caciminha. Não há dúvida. Mas assim, João, no início, já que o projeto nasceu entre você e os caras lá da turma da bregadeira, que você era de lá, o projeto era seu só ou era de sócio ali? Na verdade, o projeto ia ser entre Giovanni, eu e o Henrique e o escritório, né? Tinha quatro pessoas ou cinco, né? É, e cinquenta por cento do escritório, né? E aí os meninos pegaram e negociaram, porque cinquenta por cento do escritório era... Cinquenta por cento da turma da bregadeira era no escritório, né? E aí rolou a confusão que sempre rola esses negócios, né? Eu sei como é que é. E aí, pra resolver o atrito que rolou, que não foi nem entre mim, foi entre Giovanni e o antigo empresário lá, pra resolver o atrito que rolou entre eles lá, Giovanni fez a proposta, né? De ficar com cinquenta por cento da turma da bregadeira, que era um produto que já tava consolidado, já tava com... já tava, inclusive, com carnaval vendido com datas caríssimas, né, velho? Exatamente. E aí, por... e foi a proposta do meu empresário, pra ele pegar os cinquenta por cento, e aí ele saiu do... tirar a turma da bregadeira do escritório do meio do bolo, que naquela época, pra ele foi lindo, pô. Porque cê é doido, a Cassimia só era um... era um... um maluquice tocando. Quando fez esse acordo, era só um maluquice tocando. Ninguém sabia. Ele sabia que ia vender, ia tocar, mas ninguém sabia que história... de jeito que estourou, né? Exatamente. Até porque era uma resenha, né? É... o negócio que foi feito, na época, foi arriscado por... por... por Fernando Guzmão, pô. E a Cassimia podia chegar em... isso aí foi feito em setembro, podia chegar em janeiro e ia acabar, pô. E a turma da bregadeira, não, pô. É um produto que cê vê, tá aí no mercado até hoje, muito forte, né? Então, no caso, o Rei da Cassimia ficou pra você, a marca ficou pra você e pra Fernando Guzmão? Foi, aí Fernando Guzmão. Aí, nisso, né, Fernando Guzmão pegou e fez esse acordo com ele, depois me chamou. Falou, ó, Hélio, vou lhe passar os 50% e vou trabalhar com os 50% e a gente vai se embora. Falei, beleza, moleque. E aí a gente meteu bronca, né? Só que, que nem eu tô te falando, pô, até o próprio Fernando Guzmão, o próprio Fernando Guzmão, na época, falou, Hélio, cê guarda seu dinheirinho, cê deve ganhar aí por volta dos meus 100 mil aí, mas depois do carnaval nós não sabemos. E a Cassimia estourou, mesmo de verdade, depois do carnaval de 2015, pô. No carnaval cê não chegou a tocar no carnaval em Salvador não, né? Não tocou porque... é... mas teve proposta pra ir e tal. Foi isso que até hoje ficou uma dúvida, que as músicas estavam estouradas e cê resolveu fazer show por fora, mas não chegou a ficar lá dentro da capital, né? É, porque na verdade, assim, a gente, naquele carnaval, pô, a gente vendeu data a mais de 80 mil. E como o produto que nasceu do nada em setembro, que foi gravado em setembro, estourou em outubro, foi doidão, foi a areia de Van Damme no olho da galera, mas teve proposta, mas, tipo assim, foi um negócio que... porque carnaval de Salvador é um trem planejado, pô. Tem que ser um negócio planejado, tem que ser um negócio perfeito. Da areia, a gente até recusou, não pôde ir, eu ia pra receber o negócio do YouTube, lá, o prêmio do YouTube. Só que a gente ia ter que gastar mais de 50 mil com o jato, inclusive a gente tinha parceria na época com o Isaías. Isaías deu jato pra mim ir lá buscar, mas a gente tinha 16 shows no carnaval. E tocou, aí o único show desses 16 foi no carnaval de Porto Seguro. E aí, eu recebi a proposta de ir lá, quase que eu fui lá ainda, entre o show e o outro, de jato, só receber no coisa que ia ser do caralho. Eu não tocar o carnaval de Salvador e ir lá tirar essa onda e receber a plaquinha, mas aí ia ficar puxado demais. E tem uma coisa meio que, se você for olhar por questão de logística, meio que não adianta, né? Você vai no carnaval de Salvador, aí você vai lá tocar 5, 6 shows. Se fazer isso, né? E aí você vai nas outras regiões, em cidade, você vai fazer tipo que o dobro disso, né? A vantagem é que você aparece em programa de televisão, essas coisas, né? É que hoje não é mais vantagem. É, é verdade, né? Hoje, se você for fazer carnaval de Salvador, eu tenho o sonho de fazer. Agora, eu tenho o sonho de fazer quando eu estiver bem de novo, estiver encostando as cabeças de novo e fazer pra ganhar dinheiro. Porque dá pra ganhar dinheiro lá no carnaval de Salvador. Tu sabe como é que funciona, né? Não, não sei como é que funciona, não. É patrocínio, pai. É, só no patrocínio, né? É, você consegue ser o trio e aí tem que estar no meio da bagunça dele, tem que estar no meio da máfia. É, mas na verdade você tem que estar bem também, né? É, eu vou fazer o que em Salvador, mano? Mas, assim, uma das coisas que ficou marcada em você foi a questão dos bordões. Aqueles bordões, como foi que surgiu, assim, a questão dos bordões, aquelas brincadeiras, tal? Vinha a influência de outros. A chinelada, nada. Coisa do cotidiano meu mesmo. O Broadway, só esqueci de trazer minha carteira de Broadway. Meu litro de conhaque. É o cigarro que eu fumava e a cachaça que eu bebia. É, ó. Broadway, na época, era uns 15 centavos. Um, 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 um Broadwayzinho. O massa lá, o branco lá. Não, o massa é um real, porra, de Broadway. Eu fumava Broadway e a cachaça que eu tomava era conhaque. Às vezes pra tirar onda lá no Barra da Estiva, eu ia ter festa na praça, né? Vou confessar isso aqui pra vocês. Ia ter festa na praça. Aí eu, antes de descer pra praça, enchi o culo de conhaque. Mas eu tinha no bolso o dinheiro de tomar uma dose de uísque e comprar um Red Bullzinho. Eu tinha. Mas antes, mas eu só tinha pra um. Mas antes eu ia lá no bar. Esqueci até o nome do bar. Ia no bar de Tatu, em algum bar. Tomava umas 30 dólares de conhaque. Já descia calibrado. Comprava o... Um comprava o Red Bullzinho e ficava a noite toda com o Red Bull. Na hora que chegava, eu já tava doidão mesmo. Na hora que chegava, eu ia... Oi, boa. Tá rico lá, ó. É, tomando um uísque com Red Bull. Eu já fiz muito isso, mas na época foi energético e conhaque. Ô, moço, sabe o que eu já fiz, já, moço? E tipo assim, que é duro, que a gente quer... A gente quer, assim, acontece muito com a gente que é do meio artístico, assim. De a gente encontrar umas mulheres, assim, nos cantos às vezes. E as mulheres invocam em nós, pensando que nós temos dinheiro. E o cara ali... Aí, rapaz, é duro. Às vezes a gente tem que dar uma disfarçada, né? Tá ligado? Fogo Paulista ensinar isso aqui pra... Você não, que agora você já tá velho. Mas ensinar pra galera que é jovem aí... E às vezes tá apertado pra... E vai tomar um, pra tirar um lazer. E quer tirar uma chinfra. Ensinar pra vocês aqui, o Fogo Paulista é uma bebida que lhe deixa... Lhe deixa muito doido. E se você botar duas pedinhas de gelo no copo de Fogo Paulista, só não deixa a gata vir e pedir um gole. Mas todo mundo vai passar e vai pensar que você tá tomando aquele uísque. Foi o Paulista. Complicado, viu? Mas assim, John, outra parada também que é sua marca é a questão da sua voz. A galera pensa que é uma parada que... Meio que você inventa aquela voz. Esse John tava até conversando com a aventura e falei... Pô, velho, e a voz de John, como é que é? Não, eu li a voz dele mesmo, pô. Sua voz é a mesma que você canta ou você meio que coloca um personagem? Ou o personagem é só a parte do vestimento mesmo? Não, a gente dá uma forçada, né? A gente dá uma forçada um pouco na voz. Que eu aprendi essa voz com... A gente foi hospedar com a banda. Os caras de saia aqui na divisa com a Bahia, na cidade de Minas Gerais. E aí o velho veio de lá dando o hotel. Quem dá uma forçada na voz, no CD? Olha, eu vou falar um negócio de vocês aqui. A gente tá aqui... A gente tá aqui... Hospedando vocês aqui hoje. Mas não aceito muito esse negócio de banda aqui no hotel não, viu? Porque ainda mais essas bandas que vêm da Bahia. A última banda que veio aqui, rapaz. Esse povo é bagunceio demais. E negócio de manhã, o que eu quero saber não, viu? A última banda que veio aqui, o rapaz. Tirou a tampa do banheiro. Cagou na tampa do chuveiro. E botou a tampa do chuveiro de volta e foi embora. E é brincadeira um negócio desse. Aí não tem condição não. Pode rir, minha filha. Não tem problema não. Ela tá com vergonha de rir, ó. E aí... A gente dá uma forçada mais na voz, mas no fundo, no fundo... A gente dá uma forçada mais na voz, mas no fundo... A gente dá uma forçada mais na voz, mas eu sou assim mesmo. Desmantelado, né? O cara... Inclusive, a mãe até reclama às vezes. Você tem que ser bem desdechado. Se cuida um pouquinho aí, sei o quê. Eu sou assim mesmo. A gente dá uma forçada na voz, mas eu sou assim mesmo. Desapaiado mesmo. Mas é interessante. Mas tem alguma história sua que você lembra hoje? Assim que você fala... Caramba, essa história assim... Foi na época que começou o rir da Cacimbinha e tal. Caramba, bicho. É porque, assim... Você quer ver caos? Uma hora eu vou montar um vídeo, alguma parada, só com a turma que trabalhou comigo. E essa galera aí sabe de coisa, velho. Que é... A situação assim, tudo assim. Tem situação demais aí. Tu é doido, né? Se eu juntar a galera pra contar caos aí, a Maria... Mudando de assunto, outra coisa muito interessante que aconteceu agora na Rochadeira foi que D'Aventura estourou com a música pra ser um debochado, né? Que, pô, a gente... Nós que gostamos da Rochadeira ficamos felizes pra caramba. D'Aventura tem uma história da poxa. O que é que você acha assim da D'Aventura estourando com essa música? Você acha que a Rochadeira vai voltar, sei o que era antes? Porque, embora dê uma leve queda esses dias aí, né? É, assim, eu... Eu fiquei feliz demais com a... Com a... O Vitória de recente de Dan aí, né? E é uma coisa que estimula nós todos, né? Exatamente. E às vezes a gente dá uma desanimada. Ah, vou produzir só pra produzir. Né? Que assim, nunca a gente pode parar de tá produzindo, né? Às vezes a gente dá uma desanimada. E aí vem um cara igual o Dan. Né? Pra lhe dar um tapa na cara. Valeu, Dan, pelo tapa. Pra lhe dar um tapa na cara. É, é... É... O cara que... D'Aventura é um cara fodástico que... Cara... Quantas vezes D'Aventura estourou o boneco? Rapaz, eu acho que... Eu me lembro na época de... A primeira vez. Não, quantas vezes. Quantas músicas. É porque, tipo assim, a história é muito longa de Dan, pô. Muito longa, pô. É, D'Aventura, ele não fez uma coisa que hoje... E, assim, ele não fez uma coisa que hoje... Aí amanhã fez... Aí, com um ano só, ele fez outro. Não, pô. É muita coisa. Boneco, você sabia que... Você sabia que Dan Ventura já... Já foi o... Acho que um dos cinco ou quatro, né? Eu tenho que perguntar pra ele. Se eu tiver errado o número aí, mas... Dos compos... Dos mais composidores do Nordeste, filho. Foi, foi. Ele falou isso aí? Ela falou pra mim. E, bicho, é... E há uma curiosidade que a galera não sabe, é que o ritmo que Tayroni canta hoje partiu dele, né, velho? Ele que montou aquele CD todo, pô. O ritmo Tayroni. O primeiro ritmo de Tayroni. Então, assim, bicho é... É... Sentador de música. Tem música aí que... É porque a gente... Só ele sentando e... Ele tem que sentar assim. Ó, gente, essa aqui é minha. Essa aqui é minha. Que às vezes, pô, que nem eu falei. Ele não foi um negócio que toma, 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 não. Ele guardou o pé soltando durante um longo período, né, velho? Aí, do nada, ele dá essa cacetada. Toma, recebei mais um aí. Exatamente. Mas, geralmente, também, nós ficamos felizes de termos certo contato com o Dan Ventura. Ficamos felizes por ele estourar essa música aí. Mas, embora também ele sofre algumas críticas por a música, por exemplo, de menos de dois minutos, é uma música de resenha. E nós sabemos que a Rochadeira em si sempre estourou com resenha. O que é que você tem a falar sobre isso? O povo tá criticando que curta a música. É que não critica, velho. Eu acho que... Pessoas criticam. Ah, acho que... Não, eu tinha observado isso também. Eu falei assim, rapaz, acho que o Dan fez a porra pensando justamente no TikTok, né? É porque ele foi muito objetivo, velho. Ele foi muito objetivo. Não, ele foi muito objetivo ali no nosso TikTok. Mas ele conseguiu, né? É. Mas, assim, mais uma vez, agradecer. Obrigado, Dan. Porque o seu sucesso estimula nós todos, velho. Viu? E tamo junto sempre aí, viu, Dan? É que é um cara que estourou várias vezes, meio que tava apagado. E hoje a fama subiu, né? De novo, veio de novo, apareceu pro mercado. Então é bom pra todo mundo, né, velho? Pra aquelas pessoas que já estourou uma época e meio que fica... Ah, acho que eu não estouro mais. Então serve de inspiração, né? E eu vi até um corte lá, sei lá, ele dizendo, eu penso justamente da mesma forma, velho, que ele falando lá sobre agonia, que às vezes, às vezes, tem muita gente que tá mais preocupada do que o próprio artista, né? E, assim, às vezes a gente não consegue e tal e fica... a gente demora, às vezes, de acertar. Muitas vezes, também, pro relaxo da gente. Às vezes a gente fica numa situação que tá ali naquela zona de conforto e fica relaxado, né? Mas... é isso aí, cara. É... você estourou aquela... a música lá, depois estourou mais algumas. Você hoje sofre alguma... meio que pressão do público pra estourar outra música ou o público entende de boa? Não sofre, pô. Sofre? Claro. A galera cobra muito, né? É... e... mas... é normal, é... Mas também não depende de você, né, velho? Depende do destino, depende do público também, né? Depende de Deus também, né? Exatamente. Mas, assim, ô, John, outra coisa também que eu queria conversar contigo é a questão do piseiro, da pisadinha ter estourado novamente. O que você acha disso? Você já pensou em gravar um projeto dentro da pisadinha ou dentro do piseiro? Não, cara. Eu... eu até soltei um disco de piseiro tem uns dois anos já, né? Mas é... o bom é a gente... a gente manter... modificar algumas coisas, mas manter o foco no que a gente sabe fazer, né? Porque, assim, uma hora a roda gigante vira, né? Exatamente. Porque lá atrás se for rolar... O cara não pode... o cara não pode ficar agoniado e... ah, tá rolando piseiro, vou fazer piseiro. Ah, tá... aí amanhã... aí... isso aí passa uma imagem de desespero, pô. E tipo assim... é... graças a Deus eu sou um cara muito tranquilo, pô. Que nem... que nem... é... Dan falou. Véi, na hora certa vai vir, pô. Não adianta... não adianta agonia. Claro que a gente tem que tá produzindo, né? A gente tá produzindo. Mas... meu pensamento é igual o... o... o de D'Aventura lá. A gente tem que ficar tranquilo, produzir com a cabeça boa, sem pressa, sem agonia. Porque na hora certa... acontece, pai. Meio que não adianta você tá querendo engolir o mundo com... com a barriga pulando aqui, pulando aí... Estoura o piseiro, estoura um... um funk, estoura um pagodão e você tá pulando aqui pra ali. Não adianta também, né? Não, pô. E eu também... é muito complicado essa situação, porque lá atrás o piseiro tava embaixo, agora o piseiro estourou. Começaram a saber daqui a um ano ou menos disso, a rochadeira explode de novo e... Aí você já tá ali... Aí a rochadeira volta de novo e você pulou em 50 galhos, perdeu a sua identidade, tá ligado? Porque assim, pô, infelizmente tá embaixo e isso aí é ruim pra nós todos que faz parte de movimento. Meu canal mesmo sofre, pô. Meu canal... meu canal, vou falar um negócio pra vocês aqui. Eu sou um cara que eu torço pra caralho pra galera da rochadeira, dos produtos que vêm novo. Porque como a gente... eu e a Vingadora, ou o Gasparzinho, esses produtos que rodou mais Brasil... Brasil, o que acontece? O público da gente, assim, tudo que bateu, tudo, 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 tudo que bateu, que foi a rochadeira, lembra a gente, pô, tá entendendo? É um negócio que é linkado, não tem jeito. Quando um produto tá batendo bem, eu vejo nos números no meu canal. Às vezes, pô, não fiz nada esse mês e sobe os números. E você sabe que lá no canal tem a função de olhar o que o seu público tá vendo, né? Exatamente. Não tem? Tem. Pois eu olho lá e vejo lá. Só um produto estourar, tocar bem, os números do meu canal sobe. Mas porque a gente tá linkado. Então, eu não tenho necessidade de tá... Claro que eu vou, por exemplo, fazer um feed com alguém, ou lançar uma música no piseiro, não tem nada a ver. Agora, eu segui, segui um... que nem o Dan estourou com o piseiro, mas ele lançou uma mosca, beleza. Mas eu saí da minha linha pra me seguir outra, não saiu jamais. Até porque também a linha de Dan Ventura sempre foi aquela, né? E tipo assim, Dan Ventura é um gênio, né? Ele também não... ele conseguiu não ser rotulado. Já eu sou rotulado, Neto é rotulado, Neto Gaspazinho, Neto LX, Thaís, Thaizeza é rotulado. Pode ser que ela consiga desrotulado. No pop aí, alguma coisa, né? É. Mas a gente é rotulado, pô. E a gente, pô, aí não gira, né? O cara, a gente é cacibinha, conta uma rochadeira, um negócio, uma resenda. Daqui a pouco você vai lá, aparece com... muda de tudo. Aí a galera vai... pô, aí vai... não gira, né, velho? Não pode ser. É... pô, é um tiro no escuro, né? Mas assim, sua rochadeira sempre foi resíduo. Você acha que, através dos... quando você estourou, você acha que outras pessoas se inspiraram em você ou você acha que não? Ah, sim. Isso aí também foi muito importante para a cacimbinha. Muito importante mesmo. Até o próprio DJ Ives. Quando... Quando, infelizmente... Que é assim, boneca. Infelizmente... Como foi muito rápido, a cacimbinha, aquele estouro muito rápido. Não foi um negócio que foi feito com alicerce, com base. Foi um trem que... Pô, coi, tu recebeu nos peitos. Infelizmente... Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje e passasse pelo aquele mesmo momento, certamente a gente não ia estar na... Não digo que está na cabeça que todo produto tem seu tempo e ela cai. Mas eu teria segurado a onda, pelo menos na metade até onde caiu. Mas normal, nada que a gente não consiga recuperar. Que nem eu te falei, com calma, com paciência, sem agonia. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, porra, a gente teria descido e ficado numa base ali que a gente não... Ia estar ali nem para baixo nem para cima, pelo menos. Mas, assim... Porra, até perdi o raciocínio. Você falou até o DJ Ives. Ah, até o DJ Ives. Quando ele viu esse momento da gente botando o bico para baixo, ele me chamou a atenção. Porque ele tinha um projeto que era em torno do... Da rochadeira. Não, da cacimbinha, porra. Ah, era que eu... Deixa eu ver como era o... O Cerece de Luxo. O Cerece de Luxo, 2014, né? É, o DJ Ives. Até que no outro Ferrari, ele sentou comigo, velho. Não deixa a porra da peteca cair, não. Não deixa a porra da peteca cair, não. Porque tem uma galera, pô, que como a porra foi forte aí, virou um movimento e faz... Não deixa cair, não. Se você que encabeça cair, cai todo mundo, pô. Ele falou assim, eu não dependo. Ele já estava no avião, já. Eu não dependo da... Eu não dependo do Cerece de Luxo, não. É uma zoeira que eu faço. Mas eu quero que vira, pô. E, tipo assim, depende de tu que encabeça. De quem encabeça a porra aí. Então, no caso ali, Cerece de Luxo foi feita... É porque era uma resenha, né? Em cima, tipo, não foi feito em cima, mas sim... Não foi feito, tipo, a voz. O Rei da Caciminha foi uma inspiração pra... Não é que, não é que, não é que, tipo... É porque como a Caciminha estourou, estourou nível nacional, trouxe de volta o movimento do show Melody Comedy, da resenha na música, tá ligado? Porque nunca mais tinha tido um negócio no Brasil, depois dos mamões, que fosse negócio de resenha, pô. É uma resenha. Que deu certo. É uma resenha que deu certo. Então, muita gente fez, pô. Vinha no movimento. Então, o conceito que o DJ me cutucou, véi. Não deixa a porra cair, não. Não deixa a porra cair, não. Filho da puta. É oi. E aí... Infelizmente, eu deixei, né? E você até gravou um feat com ele, né? Foi. Inclusive, tem gente que veio falar pra mim, véi. Até o irmão de Eduardo Costa, eu falei, véi. Como é que tu fala uma porra dessa, macho? Falei o quê, mano? Rapaz, tu caiu sozinho no mercado, pô. Porque não tinha ninguém pra bater em tudo, nem nada. É uma vergonha, pô. Eu gosto dos caras que chegam pra mim. E aquela crítica, né? Construtiva, né? É. Rapaz, é uma vergonha. Eu vou sozinho no mercado, porque... E é verdade que... É... Você vê um sertanejo que estoura aí? Que nem estourou... Só veio pancada, fih. Só veio pancada junto aí. Marilho Mendonça. A gêmea lá. É, Marilho. Só paulada, fih. Só um... Eu acho que às vezes... Nem que é concorrência, mas... Não, mas tem que ter concorrência. Acho que uma coisa ruim foi isso também, boneco. Tipo assim, se tivesse alguém... Um cara... A única coisa que teve foi o Hermínio Félix. Enchei no saco. Mas não teve um cara pra chegar. E a... Essa concorrência... O que tu acha que eles não têm concorrência? Todo mundo não quer estar em primeiro, não, fih? É, realmente. Tem que estar, mas é concorrência saudável, né? É, concorrência saudável. Porque eles devem... Essa galera certa nele, devem ter bater resenha um com o outro aí, ó. Vem, segue o líder. Eu não sei se você quer falar nisso, mas... Inclusive a música... A música Mourinho Soca. Rolou certo um tipo de... De conflito com o seu Hermínio Félix. Ele soltou alguns vídeos aí na internet. Foi uma música Mourinho Soca ou foi outra música? Não, foi tudo, pô. Ele que criou tudo, né? Ele falava que criou tudo. O Hermínio que é doido, né? Mas até o Hermínio pra mim... Que na época também... Você vê quando eu falo de negócio de cabeça, né? Ah, pra o cara tirar meu sono. Mas depois eu fui perceber, véi. Hermínio foi importante demais, véi. Sabe por quê, boneco? Ó, pra você ver. Hermínio era um cara que eu acompanhava muito antes da Cacimbinha, pô. Que é, nós tudo era... O cara já era pica já do negócio de internet, de resenha. Ele tava dando luz na frente. Quando ele estourou a Cacimbinha, ele viu o projeto. Tá ligado? Falou assim, vou engolir. Vou pegar e falar que é eu, quem que não vai acreditar. Aí ele gravou o disco lá, fez a voz igual lá e gravou, soltou que era eu. Só que isso, na verdade... Ele pegou um negócio que já tava inflamado. E tipo assim, véi, quando a pessoa tá num erro, não adianta. Não vai pra lugar nenhum. Quando a pessoa tá errada, não vai pra lugar nenhum, pô. Ele pegou um tempo que já tava inflamado, uma fogueira de São João e jogou um balde de gasolina em cima. Porque tipo assim, quando ele começou a fazer aquilo, pô, aí ele gerou aquela polêmica que o povo de Salvador adora isso, pô. A galera adora, pô. Esperando. Pena que não foi nossa época. A galera adora isso. Ele fez aquilo ali e inflamou mais ainda, pô. Tá ligado? Se eu tivesse a cabeça que eu tinha hoje, eu não passava raiva e ainda cutucava ele pra fazer mais doada ainda. É, era. Eu ficava na raiva da pô. É aquele ditado, né? E bateu um azar. E bateu... Olha pra tu ver, bicho. Ele, depois de um tempo, desistiu, né? Ele desistiu. Aí até me ligou. O pessoal que tava comigo não viu eu conversando com ele. Ainda ficou com raiva. Ele brigou comigo. Eu tava lá em Alagoas. Ele ligou pra mim e falou, não, boneco. Tá tudo certo, mas... Ele pediu desculpa. Falou que era o povo que tava na cabeça dele, orientando ele a fazer essas coisas. Falei, não, boneco. Tá tudo certo. Aí... Quando pensa que não, bicho. Nisso aí, ele tinha desistido, né? Neymar vai lá e posta a porra do... Tu lembra um negócio de dublagem? Eu só lembro. Tava uma febre o negócio dublando, né? Só que aquele negócio de dublagem não tinha controle nenhum, não, pô. Você chegava lá e cadastrava seu áudio. Tá ligado, né? Eu sei. Neymar vai lá e faz o doble mesh. É doble mesh, né? É, o negócio lá. De dublagem. De dublagem da Pop 100. Eu sei. Aí, nesse... No aplicativo, tinha... No aplicativo, não, na parada lá, tinha quem? Tinha o Ed Safadão cantando a Pop 100. Tinha eu. Tinha Hermino Félix. Tinha esses negócios cadastrados lá. Eu não sei se era a pessoa que botava. Eu sei como é que era, não. Ele não podia ter cantado... Neymar não podia ter botado o áudio de Safadão. Podia ter botado o meu. Botou o de Hermino, filho. Aí, negocinho. Moço. Ele ressurgiu da cinza, pô. Ele voltou com os dois pés. Aí, ó. Aí, ó. Mas, mas... O áudio... O áudio que Neymar postou era com o Hermino cantando, caralho. E aí ele já disse logo... Fica aqui, Neymar pegou lá e botou... Viu lá todo mundo fazendo Pop 100. Neymar botou lá Pop 100. Lembrou, tá lá olhando quem que porra de... Quem é que porra de... De quem que tá cantando, mano? Mas hoje vocês têm uma boa relação assim, ou...? Não, eu não falo com o Hermino, não. Mas eu também tenho... Normal, né? Faz parte da vida, né, velho? É. Eu não tenho tempo pra essas coisas, não. E nem tem raio, nem tem nada, não. Mas que o bicho é atrapalhado, é. O bicho é doido, velho. Moço, ele tem um distúrbio, né? Eu não tenho conhecimento, não. O cara... Ele mentia de um jeito, ele mentia, velho. De um jeito tão foda, que às vezes eu chegava assim pra mim, rapaz... Será que não foi ele que fez essas porra? Foda, mano. Mas a música... Muriçoca, ela é a posição assim? De quem sua ou de quem? A minha, porra. A Pop 100 também? Não, a Pop 100 é doidão. A Pop 100 eu modifiquei a letra. Porque ela... Onde chega botando o terror, todo mundo na origem. Nem lembro como é que era direito, eu mudei... Eu cortei a metade da música e mudei a letra, pô. É doidão, é... Coisa é foda. Coisa bem pra caramba, né, velho? Coisa é foda. Mas enfim, e aí, ô, ô, John? Qual os projetos que tá por vir aí pro Rio da Cacimbinha? Deixar a galera já atualizada aí. Tem lançamento que eu esqueci de definir a data, mas a gente não sabe quando é que vai por aí. Eu vou colocar aí, né? E chegar aí. Tem lançamento com o Caninana, esse mês ainda, de setembro. Caninana. É, tá bem bacana. E a gente vai pesquisando aí, cara, e trabalhando devagarinho. Uma hora a gente acerta uma vez na veia. Sabido. Mas enfim, velho, gostaria muito de agradecer por você aceitar e bater o bate-papo pra gente aí. Só agradecimento de coração, velho. Valeu, boneco. Tamo junto, misturado. Tamo junto. Deus abençoe, viu? Tamo junto. Precisando de qualquer coisa aí, é só o Fly que a gente vai trazer essa divulgação toda aí. Pronto. Tamo junto. E um abraço pra todo mundo aí, canal do Emerson, viu? Deus abençoe vocês tudo aí. Tamo junto. Tchau.